Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É a primeira fintech a liberar pagamentos via WhatsApp. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do Cartões de Crédito Alta Renda. Eu estou aqui hoje para recomendar demais o canal do Leandro Vieira para que vocês façam parte do canal, façam parte da comunidade, se inscrevam como membros, vocês só têm a ganhar com isso. Altas dicas, altos macetes, dicas realmente valiosas de como interagir com as instituições financeiras para que vocês consigam, assim como eu, no final das contas, o seu cartão de crédito Alta Renda. Gente, não é de hoje que tecnologias de pagamentos não param de crescer no Brasil. Somos o primeiro país do mundo a lançar pagamentos via WhatsApp em parceria com o Facebook. E no caso, o Nubank foi a primeira fintech a liberar pagamentos pelo WhatsApp segundo a nota. Então eu posso hoje, logicamente, pelo Nubank, através do berço aqui atrás do celular, eu posso fazer o pagamento por aproximação com o cartão do Nubank, caso assim eu queira, né, basta eu deixar o meu cartãozinho no bercinho aqui do Nubank, tá, eu vou colocar aqui no velcro que veio junto com o berço, né, eu coloco aqui, tampo ele aqui, mantenho ele seguro, olha lá, ó, bem no bercinho dele aqui, ó, e aproximo através da tecnologia contactless por aproximação do Nubank. Mas, Leandro, eu não uso essa tecnologia, eu quero fazer o pagamento via WhatsApp. Vocês sabem muito bem que para fazer o pagamento via WhatsApp, terá que ser na versão débito, tá? Então vocês irão cadastrar o cartão do Nubank junto à plataforma de pagamentos. Cadastrou o cartão, recebeu o SMS, confirmou, cadastrou uma senha, pronto. Assim você vai poder fazer pagamentos via WhatsApp. Já temos um vídeo mostrando sobre os pagamentos via WhatsApp, tá? Que é esse vídeo que eu estou mostrando para vocês. E nós vamos entender agora sobre o Nubank, mais uma vez, que é o primeiro a liberar a tecnologia de pagamento via WhatsApp. Vocês irão então abrir o WhatsApp, clicar em opções de pagamento, tá? Então vai no WhatsApp, clica na opção opções de pagamento. Em seguida, você vai tocar em Facebook Pay, tá? Ler os termos e condições. Depois é só criar o PIN, a sua senha de seis dígitos, tá? Para ter acesso. Informe o nome completo, CPF e dados do cartão Nubank débito, tá? Na função débito. Como também o número de vencimento, que é a validade, e o CVV. O CVV é o código que vai ficar aqui atrás do cartão, tá? Então ele fica aqui atrás do cartão, o código de segurança, tá? Que é o CVV. Um código de seis dígitos será disponibilizado, será liberado no aplicativo do Nubank, tá? Para verificação do cartão no aplicativo, tá? Do WhatsApp. Após a verificação, o cartão estará cadastrado e apto para você fazer o uso junto ao aplicativo WhatsApp. Além de você também poder fazer o envio do dinheiro para as pessoas cadastradas aí junto ao aplicativo, também será possível realizar compras em empresas utilizando o cartão de crédito e débito. Como dito anteriormente, a empresa precisa fazer o uso do aplicativo WhatsApp Business, tá bom? Então, terá aí novas funcionalidades logo, logo também no aplicativo do WhatsApp, tá ok? Você sabe muito bem que não terá nenhum tipo de taxa, né? referente aos pagamentos e envio de dinheiro pelo aplicativo do WhatsApp do Nubank, tá? Então, neste primeiro momento, não terá nenhum tipo de taxa referente a este assunto, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Thiago Santos. Um grande abraço aí de Santos, litoral paulista, uma oração para você. O Flávio, é, Flavão aí de São Paulo, grande São Paulo, um abraço para você também. Manuel Zenha, um grande abraço para você também. Maria Cecília Ribeirão Preto, um grande abraço, minha querida. Marieta Antônia Brodowski, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho